Eu sou o Edbrock, todos nós enfrentamos alguma coisa um dia. Pode ser uma separação, talvez a morte, ou um acidente. Seja o que for, você era uma coisa, e agora é outra coisa. Todos temos nossos próprios problemas, nossas próprias questões, nossos próprios demônios. Breve nos cinemas. Vamos lá. Tchau. 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 Tchau.